Aí agora estamos convivendo com essas expulsões, mais uma vez acontecendo com o Perotti, se bem que há controvérsia sobre essa última expulsão, tem hora que o VAR é importante, tem hora que o VAR, que o Thiago Real tomou, momento algum foi chamado VAR, então são critérios assim que são adotados diferentes no mesmo lance, no mesmo critério sendo utilizado. Eu acho assim, cara, eu acho que vai imperar a justiça, o time está treinando bem, o time está jogando bem, nós precisamos pensar com esse jogo para o campeonato, esses jogadores assim, eles sabem da responsabilidade, também não vou dizer que não gera uma ansiedade quando você chega aqui e fala, pô, mais um jogo dentro de casa, vem essa estatística, porque é o natural, né, todo mundo conversar sobre esse momento, mas também não é normal, cara, a gente vai chegar uma hora que nós precisamos ganhar também. Falei para eles, se a gente não conseguir ter uma praticidade, um jogo convincente, que nós tenhamos um futebol de resultado, né, e isso está acontecendo para algumas equipes, e é aquilo que eu estou falando para eles, é acreditar, não põe nada na cabeça, não assimile coisas ruins. Vamos colocar coisa boa, se a gente tiver que ser, conseguir sair na frente, ser uma equipe mais precavida, segura, tentar segurar, mas que momento que isso pode acontecer, né, porque você fica num dilema, né, ah, você atrasa a equipe, toma o gol, ah, mas você mandou recuar o time, continua na mesma postura, tá, mas você ficou aberto, sabe, então a gente fica numa dúvida, e essa dúvida que não pode ter, nosso elenco é forte, nossa torcida aqui dentro também é forte, a Arena sempre fez a diferença, e vai voltar, vai voltar, eu acredito muito nisso, nós temos que ser otimista, né, e a gente tem que ter a convicção, tem que ter a convicção. Bom, aliás, né, colocar uma frase aqui, né, para quem tem pensamento forte, o impossível é questão de opinião, Charlie Brown Jr., essa vai ficar, vai perpetuar.